E trazendo mais um pouco de moda para o programa mais bonita, convidei a Mari Manhãs que já está aqui comigo e a gente vai falar sobre a utilização do estilo para a construção de marca pessoal, não é isso Mari? É isso gente, eu acho que hoje em dia, principalmente depois da pandemia né Pri, a utilização das redes sociais ficou muito evidente, muito forte. As pessoas ficaram mais tempo ainda no celular, no Instagram. Isso aí, durante muito tempo, esse período todo que a gente está vivendo, a gente só conseguiu se ver muitas vezes através de uma câmera de celular, através de um contato no Zoom, enfim, através de redes sociais. Então a sua aparência hoje em dia sempre importou muito, a gente sabe disso, né? De aquela questão da primeira impressão que a gente sempre conversa, sempre importou muito, mas a partir de agora está assim, essencial. A gente é a nossa vitrine. Sim, até porque a gente posta o tempo inteiro, principalmente quem trabalha com isso. E até quem não usava as redes sociais antes, agora viu isso como um meio de assim, continuar mostrando trabalho, continuar vendendo, continuar trabalhando né? Exatamente. Então eu acho que a preocupação com, o estilo sempre foi uma vertente muito forte da construção de marca pessoal. Não é a única opção né, de você trabalhar a sua marca, mas é uma sugestão, uma construção muito importante. Com certeza. Então a gente tem que estar atenta a isso. O que que acontece? A gente precisa trabalhar a nossa essência, entender a nossa essência primeiro e em cima disso construir o nosso estilo. Eu falo que a utilização do estilo para a marca pessoal e todos os outros conceitos é a partir da repetição. Com certeza. Então você precisa descobrir a sua essência, saber o que que te valoriza. Porque muitas vezes na área de cortando a gente está passando aquilo que a gente não quer passar. Exatamente. A minha imagem é errada. Exatamente. A gente precisa entender primeiro quem a gente é, até porque antigamente pre-números importavam muito. Hoje em dia a gente já está prezando pela qualidade. Então a gente precisa entender quem somos e saber quem a gente quer atingir. E daí trabalhar a nossa imagem. E como a gente trabalha a nossa imagem? A gente vai descobrir o nosso estilo, o que que favorece a gente, o que que tem a ver com a nossa cara, que imagem a gente quer passar, de que forma a gente quer falar. Então muitas pessoas que trabalham, que usam o estilo para a construção de marca pessoal, observam até o tom de voz, até o gestual. Então isso é muito importante. Inclusive a gente estava conversando antes de começar a gravar e Mari, tem um case de sucesso que Mari, ela falou, Priscila, eu vou citar ela como exemplo. Então eu quero que você fale sobre a Nilma e sobre, eu vou colocar o Insta, a TV vai colocar o Insta para vocês, imagens dela. O que que você acha que ela mudou para construir a marca pessoal dela? Então, Nilma Quariguaz, ela é assim, um exemplo personificado do que é uma construção ideal de marca pessoal através do estilo. Ela já é uma especialista em branding pessoal, só que ela sentiu a necessidade de se usar como exemplo para os clientes. Ela hoje cuida da carreira de vários artistas, é maravilhosa, dá vários cursos pelo Brasil, lindíssima, chiquérrima. Inteligentíssima, chiquérrima. E outra coisa que as pessoas também precisam desconstruir a imagem, Pri, você para ser chique e elegante, você não precisa de muito. Com certeza. E ela é um exemplo perfeito disso. E educada, né? Educada, profissional, competente. Exatamente. E ela trabalhou o tom de voz dela, ela trabalhou... Até isso, até isso mudou? Até isso. Entendeu? Então assim, é o gestual, é o tom de voz, é a formato de cabelo, a utilização de acessório. Nas imagens o pessoal vai ver que ela é uma pessoa muito minimalista, ela usa acessórios pontuais, minimalistas, que traduzem a essência dela. Eu já sou diferente, eu já gosto dos acessórios mais maximalistas. Por isso que a gente tem que se descobrir. Exatamente. E aí você vai repetir aquele padrão e as pessoas vão começar a te conhecer a partir desse padrão. Então eu tenho clientes, às vezes, de consultoria que falam pra mim, mandam foto, Mari, isso aqui é a sua cara. Porque já estão... Já identifica. Já identifica. Mari, e acontece muitas vezes, já aconteceu com você, de você atender uma cliente, ou consultoria, ou até pra fazer, né, algum guarda-roupa, enfim, mala de viagem. E a cliente, antes, a primeira vez que ela te contratou, queria alguma coisa, Mari, eu quero isso aqui porque você usa e fica bonito em você. Sim, sim. Mas às vezes não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver e eu preciso explicar isso. E aí eu uso muito a Nilma, inclusive, como exemplo. Então você perguntar, ah, porque você tá tão chique com esse colar. Mas você, às vezes, pra ficar chique, não precisa disso. Depende, cada caso é um caso, Pri. As pessoas têm a sua individualidade e isso tem que ser respeitado. E o que é bacana na internet é isso. É a gente ter pessoas diferentes. Com certeza. Pontos de vista diferentes, estilos diferentes. Gostos diferentes. Pra todo mundo se sentir representado, diverso. Então isso que é bacana. Outra coisa muito importante que eu sempre converso com as minhas clientes e com as amigas. Primeira impressão. Porque nem sempre a gente tem... Nem sempre tendo a segunda chance. Então, assim, tem um estudo que a gente, que é consultora de imagem, sabe, que diz que 55% da primeira impressão está relacionada à aparência. É duro. A gente ouviu... E, às vezes, até a roupa, o cabelo... Não, é aparência... De uma forma geral. E 30% gestual. Jura? Gestual, então, de voz. E a gente que fala muito assim, Mária, a gente faz... Não sei, não sei. A gente tem que segurar um pouco. E não sei. Eu sei, assim, que muita gente também brinca comigo, me reconhece pelo gestual. Eu faço, eu também muito com a mão. Eu sou muito expansiva, então, assim, querendo ou não, virou uma marca pessoal. Você também é muito expressiva, Mária. Eu acho isso muito legal. Sim, sim. E isso combina com a personalidade de cada um. A minha personalidade é essa. Da Nilma, por exemplo, já é diferente. Já é uma coisa mais serena, mais calma. E ela encontrou pra ela uma audiência que curte super isso e se inspira nela. E posso te falar? Eu sou super... Falo com as mãos. Comunicativo. Faço carita. Igual a mim. Dou risada alta. Muitas vezes aqui no programa eu preciso me segurar um pouquinho. Corto as pessoas. Às vezes eu esqueço que eu vou comentar. Mas eu me inspiro na Nilma também. Olha que engraçado. Pra você encontrar um equilíbrio. É. Exatamente. É isso que eu falo. É você respeitar a sua essência, mas encontrar o equilíbrio praquilo que você tá fazendo. Eu gosto das postagens que ela faz. A forma como ela posta uma foto na vida dela, né? Em casa. Leve, leve. Com o filho, com o marido. Você olha as fotos dela, você já tem aquela sensação de paz. Exatamente. De uma pessoa leve. Leve. Eu adoraria fazer um curso com ela. Exatamente. Nós. Fica a dica. Fica a dica, Nilma. Entendeu? Então, eu acho que essa questão da primeira impressão, Pri, é muito importante. Justamente pelo que você falou. Nem sempre temos a segunda oportunidade. Exatamente. Então, por exemplo, uma entrevista de emprego. A gente já sabe que já tá cansado de falar qual é a roupa ideal. Gente, eu acho que até isso a gente tem que ter cuidado pra indicar. Exatamente. Porque tudo depende da ocasião e da vaga que você tá pleiteando. Então, vamos dar um exemplo. Dá um exemplo. É isso que eu ia falar. Adoro exemplos. Se a pessoa tá indo pra uma vaga de publicidade, numa empresa de publicidade, numa agência de publicidade, denota o quê? Criatividade. Com certeza. Inovação. Então, a pessoa vai usar uma roupa muito alfaiataria, muito alinhada? Talvez não vai condizer com o que o entrevistador tá esperando dela. Não é que ela tem que sair totalmente do que ela é. Não. Mas ela tem que ter algum ponto ali de criatividade, de inovação, de marca pessoal dela. Mesmo que seja com acessório. Com batom. Ela não precisa chegar lá se não for o estilo dela. É isso aí. Mas ela tem que ter algum diferencial, porque é a única oportunidade que ela tem. Mari, por que que passa rápido assim? Ah, não fala não. Você pode me explicar. Vou voltar mais perto. E ela fala muito bem. Vocês não têm noção. Uma boneca. Eu conheci a Mari. Tem o quê? Mari um ano? Acho que mais, né? Mais. Mais. Mari já tá com consultora dois anos. Isso. Trabalha com moda, style, consultora. Uma boneca, gente. Vocês não têm noção dessa mulher de perto. Ai, meu Deus. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A gente teria que ter uns três blocos, que é o programa inteiro pra Mari. Obrigada. Até porque estamos as duas de De Fato. Que é uma multimarcas muito interessante. Encontrei com a Mari ontem, né Mari? Ontem, escolhendo os looks. Escolhendo os looks. E Mari tá lindíssima. Obrigada. Na cartela dela, maravilhosa. O cabelo tá lindo, tá tudo lindo. Mari, muito obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço. Tô sempre à disposição. Mais linda, mais simpática. Obrigada. Mais solícita. Eu mandei a mensagem. Ela, Pri, claro, quando? E eu já tava procurando o telefone dela antes. Era a intimidade, ó. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. E realmente, você fala muito bem. E eu acho que você tá no caminho certo. Obrigada. Tá bom? E agora, vou falar mais do meu look pra vocês. E ela também está de De Fato. Mais uma vez, brilhando de De Fato. E essa semana foi com um vestido de linho sensacional, todo bordado. Ainda tem opção de faixa. Mas deixa eu fazer um lembrete. A De Fato começou com uma nova etapa da promoção progressiva. Então, funciona da seguinte forma. A partir de cinco peças, você tem 50% de desconto. E parcele até cinco vezes no cartão de crédito. Então, tá valendo a pena chamar a amiga, a família, a mãe. E aí, você visita a loja. Aqui tem todos os telefones, o Instagram. E faz as suas escolhas. E ainda parcela em cinco vezes que tem esse descontão. Esse vestido é uma dessas peças. É lindo. Super elegante. Super atemporal. É um vestido que você consegue ir usando durante o ano inteiro. E arrumado. Chique. Romântico. E muito feminino. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.